Sabe quando nada que a gente veste funciona? A calça não combina com a blusa, a bota te deixa achatada e o salto é over? Eu sou a Bruna Bauer e esse é o Moda Terapia. Quais são as suas crises fashion? Quando você acorda e fala, ai meu Deus. Crise financeira ou psicológica? Acho que é mais para o psicológico, ela acordou e nada que ela olha, crise de imagem. Uma coisa que me tira do sério seria o que? Aquela roupa que eu já pensei em usar na noite anterior ou que na hora do banho eu já estava imaginando. Está para lavar, não está passada. Tem uma situação que é muito ruim para mim, que é assim, quando eu preciso sair de casa e eu tenho um compromisso muito casual e no fim do dia eu tenho alguma coisa muito especial, um jantar ou um coquetel. Às vezes saber que eu precisava botar um saltinho naquele dia, mas eu ando muito a pé, eu já sou muito alta e raramente eu estou de salto. Então às vezes me dá essa crise fashion de querer botar aquele saltão muito lindo e não conseguir. Alguma peça salva vidas para essas horas? Bom, eu acho que hoje uma coisa que a moda, os sapatos estão um pouco mais baixos e isso resolve bem aqueles fashion que um saltinho médio já ajuda. E eu acho que a sapatilha de bico fino, ela dá essa alongada que o salto te dá. Então você pode botar uma sapatilhinha que eu acho que dá um efeito parecido. Arlindo, qual é a peça salva vidas do closet de uma mulher? Eu acho que a melhor saída é um belo vestido laid-like. Aquele que marca a cintura, valoriza o colo e que tem a saia mais evazer, porque a mulher brasileira tem o quadril mais avantajado, então essa saia vai dar uma disfarçada. Acho que esse estilo cai super bem na sensualidade da mulher brasileira, que já tem isso por natureza, e realça. Então acho que seria uma peça coringa e que fica boa em qualquer tipo de corpo. Na dúvida eu sempre vou com uma camisa, porque uma camisa pode ficar super descolada dependendo do acessório, uma camisa fica super chiquérrima dependendo do acessório. Uma camisa, eu acho que ela tem uma força. Se for investir em alguma coisa, a gente não vai na roupinha da moda, não vai nisso que acabou de sair, vai numa boa camisa branca que vai te durar de um bom tecido, com um bom aviamento, um bom botão. Eu acho que sempre te salva. Eu tenho dois truques, um assim, o porta-malas do meu carro já tem duas peças, que são sempre um blazer que é meio um jaquetão, um blazer mais estiloso, preto, que fica no porta-malas do meu carro, e também um sapato preto, que fica lá, que é mais arrumadinho. Se for para pensar, antes de sair, eu acho que é pegar uma coisa muito neutra e um acessório, tipo um colarzão ou um brincão e colocar na bolsa. Uma coisa que me ajuda muito, principalmente quando eu viajo, é lenço. Eu tenho muitos lenços bonitos e eles já me salvaram de dias de pânico bastante. Já joguei no cabelo, já joguei no pescoço, já amarrei na bolsa. Quando a gente entra em crise fashion, a primeira solução, a melhor, a mais fácil, a mais rápida, a mais chique, é preto total. Pronto, resolve qualquer crise fashion, você fica bonita, você fica magra, todo mundo te acha bem vestida, de modo que, na dúvida, um bom pretinho resolve. Tchau. 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 Tchau.